Vamos repercutir os casos de violência doméstica na região. É outro assunto que tem sempre, né? Em Governador Valadares, um homem foi preso suspeito de ter agredido a Nora depois de uma discussão. Segundo a polícia, a mulher de 21 anos ficou ferida depois de ser atingida com uma barra de ferro. Deixa eu chamar o Ivan Duarte, que ele vai contar detalhes dessa ocorrência que se passou em Governador Valadares. Boa tarde pra você, Ivan. Informação. Ô, Nico, o que impressiona nesse caso é o tamanho da violência, viu, meu amigo? Essa mulher, ela foi agredida com uma barra de ferro na cabeça. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral por essa edição de sexta-feira. O caso aconteceu na rua Padre Paraíso, no bairro Turmalina, aqui em Governador Valadares. Essa moça de 21 anos de idade ficou muito machucada. Ela conversou com os policiais e disse que teve uma discussão natural com o sogro, mas que em determinado momento ele passou a mão em uma barra de ferro e deu com a barra na cabeça dela. Isso resultou num corte muito profundo. Ela estava bastante ensanguentada quando a polícia militar chegou ao local. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, precisou ser acionado e encaminhou a vítima para o hospital municipal aqui de Governador Valadares, onde ela recebeu atendimento médico e ficou sob observação. A polícia militar, então, fez um rastreamento, agiu rápido e conseguiu localizar o suspeito. Ele estava sentado na calçada bem próximo à casa onde o crime aconteceu, Nico, e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil Regional aqui de Governador Valadares, no bairro de Lourdes, onde terá de se explicar para a Justiça. A questão agora é que a polícia é quem vai definir se o caso será registrado como uma tentativa de homicídio, já que a barra de ferro atingiu a cabeça da vítima e causou um corte muito profundo, ou se será registrado como um caso de lesão corporal. Nós vamos continuar acompanhando e qualquer desdobramento eu trago aqui no Balanço Geral. Volto com você, Nicometes. Claro, por favor. Obrigado, Vivão. Obrigado pela informação. É, barra de ferro. Não interessa o que é. Se é instrumento de trabalho, se é uma ferramenta, se é pá, se é picareta, se é enxada, se é arma de grosso calibre, arma de calibre mais leve. Não interessa. O negócio é a violência, né?